Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Observatório da Televisão. Eu sou Rose Farias e aqui você vai ficar sabendo o que vai acontecer na novela Malhação, toda forma de amar, no resumo dos capítulos que vão ao ar do dia 28 de outubro a 1º de novembro. No capítulo de segunda-feira, mesmo desconfortável, Lígia ajuda Rita a interagir com Nina. Raíssa encerra a parceria com Nanda. Rita e Lígia discutem na frente de Nádia. Maggie e Regina comemoram quando Serginho e Guga anunciam o local do chá de bebê. Nanda pede que Camelo ceda suas composições para ela e Kleber. Felipe cobra que Rita revele a Rui sobre a adoção de Nina por sua família. Marquinhos vende ingressos falsos e uma multidão invade o colégio para ver o show de Raíssa e Nanda. Rui procura Felipe. No capítulo de terça-feira, Rui sonda Felipe sobre Nina e faz insinuações em relação a Rita. Maggie e Guga convidam Serginho para ser padrinho de Rafael. Neide e Marco descobrem que alguém falsificou ingressos para o show do colégio. Maggie chama Beto para ir ao chá de bebê e o rapaz aparece ao lado de Leila. Leila conta para Felipe que é irmã de Sida e Rui descobre que Felipe é irmão adotivo de Nina. No capítulo de quarta-feira, Rui afirma a Rita que lutará por Nina. Leila se insinua para Felipe. Maggie vê quando Beto beija uma menina. Jaqueline discute com César e deixa a casa do pai com Tiago. Rita confronta Leila por ciúme de Felipe. Rita conta para Felipe que Rui descobriu que ele é irmão de Nina. Peixoto impede que Kleber e Anjinha namorem e Carla repreende Marco. Raíssa pergunta a Rita sobre a possibilidade de Rui ser seu produtor musical. No capítulo de quinta-feira, Tiago e Jaqueline terminam o namoro. Rita questiona Rui sobre suas intenções com Raíssa e Nanda. Raíssa e Nanda convidam Rui para ser seu produtor. Max expulsa Serginho de sua casa. Vânia passa mal e César cuida dela. Rui surpreende Felipe e Lígia e pede para conhecer Nina. No capítulo de sexta-feira, Lígia percebe o mal-estar de Felipe e despista Rui. Regina garante a Max que se Guga for expulso de casa, ela sairá com o filho. Regina propõe a Max e Guga que os três façam terapia juntos. Felipe conta para Rita que Rui foi atrás de Nina. Leila começa a trabalhar com Lara. Felipe revela a Lígia que Rui é o pai biológico de Nina. Rui pede para participar das visitas de Rita a Nina. Esse é o resumo da novela Malhação Toda Forma de Amar, capítulos que vão ao ar do dia 28 de outubro a 1º de novembro de 2019. Deixe seu like, comente, compartilhe, siga a gente nas redes sociais e confira aqui no canal e no site observatóriodatelevisão.com.br o resumo de todas as novelas e tudo o que acontece no mundo da televisão e na vida dos artistas. Você pode ouvir os áudios também pelo Spotify, iTunes ou SoundCloud.